A revisão foi voltada pela primeira vez para 100 alunos do Colégio Militar da Cidade de Timono Maranhão. As disciplinas oferecidas foram Física, Biologia e Redação. Cada aluno tirou dúvidas e aprendeu um pouco mais sobre o conteúdo ministrado. Estudar representa dedicação, foco, força de vontade e, sobretudo, fé. A Emanuele sonha em ser estudante de medicina. Assim como ela, todos aqui têm objetivos em comum. Com um olhar que transparece concentração, a jovem de 17 anos cursa o terceiro ano do ensino médio. Com a caneta ou lápis em mãos, ela quer, além de sublinhar as questões mais importantes, adquirir conhecimento e se preparar ainda mais para as provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Eu estou indo atrás dos meus sonhos, né? Porque, primeiramente, para mim, querer passar em alguma coisa, ou universidade, faculdade, eu tenho que primeiro buscar o conhecimento. E se eu ficar dentro de casa, não fazer nada, eu não vou encontrar, né? A direção-geral do Colégio Militar de Timon está convicta de que este tipo de revisão ajuda no desenvolvimento educacional dos alunos. Esse projeto é interessante a partir do momento que ele trabalha de uma forma bem didática. Nós tivemos essa parceria aí com o professor Luciano Mourão e sua equipe, e que vai fazer um diferencial. Nossos alunos estão com essas várias opções. Nós temos os alunos do terceiro ano e eles têm a opção de um pré-vestibular no Colégio Militar, algo inédito em Timon, com aulas diárias, todos os dias, à noite. Então, o aluno estuda ou pela manhã ou à tarde e tem mais essa opção de um pré-vestibular, de um pré-ENEM à noite. E de 15 em 15 dias, a gente pode assim dizer, porque o professor Luciano Mourão vem com a equipe dele sempre no segundo sábado de cada mês para o Colégio Militar para ministrar aula para os nossos alunos. O coordenador-geral da revisão, professor Luciano Mourão, ministrou a disciplina de Biologia. Para ele, participar das aulas é um passo fundamental para quem deseja ingressar na universidade. É um projeto de preparação para o ENEM, especificamente aqui com o Colégio Militar, porque é um colégio que realmente nos procurou, e que tem alunos comprometidos, alunos realmente interessados em fazer parte desse grande projeto, que é o projeto de acesso à universidade, a realização de um sonho, o sonho desses jovens e suas famílias. Então, aqui, quinzenalmente, nós temos essas aulas gratuitas para o ENEM, mas que também é aberta à comunidade, né? Comunidade timonense, teresnense, se quiser participar, pode vir no Colégio Militar, se inscrever. E aqui é uma preparação para o grande evento que vai acontecer dia 28 de maio, no Centro de Convenções Maranhenses. Uma mega revisão para o ENEM, sete professores, sete disciplinas, de 8 da manhã às 14 horas. Uma grande referência em preparação para o ENEM no Piauí e no Maranhão.